Cerca de 469 mil estudantes que estão concluindo o curso superior fizeram o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, no último domingo. O número, segundo o Ministério da Educação, corresponde a quase 80% dos inscritos. Entre as áreas avaliadas, psicologia foi a que registrou o menor índice de faltosos. Já o curso de tecnologia e marketing teve a maior quantidade de abstenção. Quem não compareceu à prova e não justificou a dispensa, fica em situação irregular e não poderá concluir o curso de graduação. As provas e os gabaritos do ENAD devem ser divulgados na próxima quarta-feira. Todos os detalhes estão na internet.